Eu sou filha dos montes, das estradas reais, meu caminho vou ver, me voltado a ser fome. A Dengue tem que acabar, é hora de todo mundo agir. Foi com este lema que projetos se organizaram e vieram para o centro da cidade de Maimassu, juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde da Regional. Fique-se também de lição para vocês que estão assistindo neste momento. Vamos nos organizar. Aqui você poderá trazer todo o material que você arrecadou e trocar em latas de óleo. Bom, este é um trabalho conjunto, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Saúde. Nós somos da Coordenação de Epidemiologia do Regional de Maimirim e fazemos esse trabalho já em vários municípios que necessitam. O trabalho é pautado principalmente em mobilização social, que é estimular a população a participar do combate à Dengue. A gente entende que a participação efetiva da comunidade frente ao enfrentamento do problema é fundamental para o controle. Então nós fazemos trocas de inservíveis ou de reservatórios por produtos que as populações necessitam, óleos, cadernos, borrachas, etc. Na tentativa de diminuir os criadores de aedes aegypti dentro das residências e terrenos baldios. Essa motivação que é a troca de alimentos tem trazido um resultado positivo no aspecto de conscientização? O resultado é muito positivo. Haja visto a quantidade de material hoje já arrecadado pelo município e pelos outros municípios. O que é importante frisar é que a participação da população, independente de ter troca ou de ser contemplada com algum benefício, ela deve ser constante, porque sem essa participação da população é praticamente impossível nós controlarmos essa perigosa epidemia. Nós precisamos conscientizar a população não porque vai ganhar um produto, mas que ela tem que diariamente, anualmente, e sempre fazer os retirados de inservíveis das suas casas e terrenos. Esse é o principal fundamento. Não apenas ganhar um produto, e sim ganhar qualidade de vida retirando os inservíveis das localidades. Ernesto, de um lado é a preocupação das autoridades ligadas à saúde. E a população tem dado esse retorno para vocês, contribuindo? É isso, é esse projeto. Eu vejo, enquanto Secretaria Estadual de Saúde, eu vejo um esforço muito grande da Secretaria em adquirir insumos, adquirir recursos humanos, ter todo um trabalho de ação efetiva. Porém, a participação da comunidade hoje, ela ainda é pequena. Precisamos de uma consciência um pouco maior da população em realizar seu trabalho. É por isso que é mobilização social. A população tem que estar mobilizada a fazer, e não esperar que apenas o município, a Secretaria, faça por ela. Cada um é responsável pela sua residência, pelo seu terreno, e, consequentemente, pela vida. O seu vizinho, você, o seu bairro, todos têm que colaborar. Se isso não acontecer, dificilmente vai acabar com a Dengue. O que está acontecendo? As pessoas não acreditam que a Dengue mata? Eu não sei se não acreditam que a Dengue mata. Mas, infelizmente, ainda espera muito que o serviço público realize todas as ações. E, infelizmente, a quantidade de imóveis é muito grande, o volume do serviço é muito grande, e todos têm que colaborar, não apenas o serviço público. Há de se entender que sua residência, seu terreno, é de responsabilidade sua. Você, que tem a presa pela vida da sua família, deve realizar a situação. Não acredito que seja falta de interesse. Talvez, falta de conhecimento das ações propostas. Aqui em Moaçu, será um trabalho mais acentuado? Moaçu, para nós, é um município que a gente chama de prioritário. Porque Moaçu, além de ter uma população muito grande, ele recebe populações de outros municípios vizinhos, por ser referência tanto comercial, médica. Então, a circulação de pessoas em Moaçu, dos outros municípios, é muito grande. Por isso, Moaçu, para nós, é um município extremamente trabalhado. Não que os outros não sejam, mas a prioridade de Moaçu é grande, por circular aqui muitas pessoas de outros municípios. Há de entender também que Moaçu é um município infestado. Já apresentou nos outros anos uma série histórica de epidemias de dengue. Então, é importante ficarmos sempre atentos. A Moaçu e aos municípios vizinhos e a todos os municípios do estado. A Juliana, o Felício, a Grazi e uma equipe aqui que formou um teatro muito especial aqui, em combate à dengue. E como vocês organizaram tudo isso aí? Olha, a união faz a força. E a gente decorou, foi de última hora, saiu muito no proviso, mas eu acho que valeu. A gente passou o que a gente queria passar para a população. Vocês fazem parte de algum projeto? Não, não. Nós somos só colegas mesmo de serviço. E a gente se uniu, né? Porque a gente está sempre no dia a dia, aí, no combate à dengue. E estamos aí, combatendo a dengue nesse Manhã Sul. Vocês têm outras peças também, né, Perú? Essa é a nossa segunda apresentação, né? O tempo foi um pouquinho apertado, né? Mas foi de coração, né? Fizemos o máximo que deu para a gente fazer em pouco tempo. Dá para passar a mensagem. É, é isso aí que é o importante. Graziele ser o mosquito da dengue, né? Tem que realmente demonstrar que ele faz o arraso, mas depois ele é vencido. Ele é vencido, com certeza. Toda a população junta, com certeza, vence sim o mosquito. Nós, como agentes de saúde, sozinhos, nós não conseguimos. Nós precisamos, sim, de toda a população nos ajudando. As crianças que são aí no nosso futuro, elas têm que estar atentas ao que fazer, né? Para estar combatendo esse problema tão grande, né? Que é a dengue. Ana Alice, supervisora aqui deste trabalho aqui, também fazendo parte deste grande projeto hoje. Como que é feito esse processo aí, com esse óleo, para as pessoas que chegam aqui na praça, Ana? É, a gente, o caminhão vem bem da Secretaria do Estado, onde é fornecido os óleos. Secretaria do Estado de Minas Gerais. E a gente chega no município, onde a gente coloca os óleos no caminhão, da cidade, do município, para atender a gente. E chega aqui, a gente tira, vamos tirando a quantidade necessária, à medida que for trocando o óleo, por material reciclado. O alemão é o responsável para transportar esse óleo, né? Ela me contratou para fazer o transporte da lata de óleo, para ajudar no combate à dengue. Transportado de um caminhão para o outro, e eu estou à disposição nesses dois dias da programação. Ô, Josi, isso é importante, né, Josi? Tem que haver isso aí, senão não acaba. Não acaba, é lixo, é entulhos, então, lutar contra a dengue. Que esse projeto seja espelhado em outros lugares também, né? Em vários lugares, né? Estamos aí ajudando todo mundo, para que não aconteça. Esse aí é um grande progresso, né? Que é tirar os pneus, latinhas, etc e tal. O povo não entende, né? Mas é o mal, né? É o mal que mata, então, estamos aí contra a dengue. Como que você tem visto esse trabalho? Você já percebeu que logo pela manhã, a quantidade de material já arrecadado aqui, né? Sim, né? Estamos aqui no município de Manhuaçu, desde o dia 30, com a equipe de mobilização da CEMAS, que faz parte também de toda a equipe do governo, para fazer esse trabalho de combate à dengue. Esse trabalho realmente é um projeto do governo, que estamos trabalhando em vários municípios, além de Manhuaçu, vários outros municípios estão acontecendo esse mesmo evento, esse mesmo trabalho, e só assim, eu acho que acontece para estar mobilizando, conscientizando as pessoas. O lema é dengue? Dengue tem que acabar. Vamos com o Romulo Santos, trouxe o projeto do CRAS também, como sempre, ele é apresentando aqui no centro da cidade, e trouxe o seu projeto hoje, né? Dengue tem que acabar e vocês sempre nessa parceria, né, Romulo? Fala um pouco sobre o projeto e hoje vocês aqui na praça. É com muita alegria, né, que estamos aqui, né, representando até o CRAS, essa equipe é essa, igual eu comentei na apresentação, é uma das oficinas que temos na parte do violão. O projeto CRAS tem várias oficinas, igual a parte da fanfarra, capoeira, artesanato, desenho, tem dança, na parte de comunicação, a parte da computação, então tem várias oficinas que nós atendemos a essa população. Temos a parceria com as escolas também, no qual dão aula também em escolas, o João Xavier, o Kaique, também lá no CAF, também nós damos assistência. Então nós estamos em toda a parte do Maio Açú, dando essa assistência a essas crianças, e é com muito carinho e orgulho, temos assim, ver a cada criança dessa, é melhor, é um motivo para viver, uma direção, uma meta a seguir, a partir das nossas oficinas. Então é muito feliz, não como eu e também os outros oficinas, nós ficamos muito satisfeitos pelo trabalho desse ano, foi muito bom, está sendo, né, que ainda continua. Tudo isso hoje para o Maio Açú, região sem dengue. Com certeza, Maio Açú, região sem dengue, nós temos que nos unir de força para acabar mesmo com a dengue, com os focos, é, como várias apresentações tiveram aqui em conscientização, um apelo a você, né, você que está em casa, você que está com água parada, ou deixou algum litro, descartado alguma coisa, vamos colaborar, né, nessa campanha. Bom, hoje você está aqui também com a Emilsa, você que faz parte também. Da equipe da Vigilância Ambiental, parceira, no conjunto da Secretaria do Estado, na mobilização social promovida durante toda essa semana em Maio Açú, visando o enfrentamento ao mosquito da dengue, o transmissor, que tem sido cada dia mais um caso sério, grave, merecendo toda a atenção da nossa sociedade. A gente já percebeu, logo pela manhã aqui, é muita coisa que o pessoal já pôde recolher, né, Valéria? É, exatamente, inclusive uma coisa que muito nos preocupa, porque após a implantação da Política Nacional de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos, o país e municípios têm um compromisso muito sério com relação a essa redução de resíduos. Você vê que desde ontem a coleta aqui está sendo altamente eficaz, são muitos os pneus, e com certeza esses pneus estavam todos dispostos em locais inadequados. É bom que a sociedade tenha responsabilidade em tudo aquilo que ela produz enquanto resíduo sólido. A gente vê que as pessoas chegam junto, mas tem que mobilizar, né, Valéria? É, tem que haver mobilização e também os instrumentos, né, para que possa fazer com que a população também tenha a sua atitude correta. Eu acredito muito na coleta seletiva, porque é através do lixo, é o maior causador da dengue no nosso município, é a questão da disposição inadequada dos nossos resíduos. Os quintais sujos, as pessoas têm se preocupado muito pouco com isso, acreditando na responsabilidade do poder público, que tem sim, mas o poder público, ele tem uma obrigação para com os lixos domiciliares e com os lixos de varrição. Aqueles que são gerados pelas empresas, que são gerados pelos supermercados, esses têm, cada um tem sua responsabilidade, não é deixar disposto de forma inadequada. Então, a Emilce, que é a coordenadora da Vigilância Ambiental, já vem atuando de forma efetiva nesse enfrentamento. Nós conseguimos alguns resultados, mas anualmente tem crescido, até porque o mosquito tem evoluído no seu processo. Hoje, inclusive, os seus ovinhos duram 450 dias em local seco. Então, é bom que todos tenham, de fato, a responsabilidade para com o ambiente do seu próximo. E a Emilce está aí à disposição. O nosso telefone é 33-32-35-34. Funcionamos de 7 às 18 horas diariamente. E buscamos fazer o nosso melhor, mas precisamos do apoio da sociedade nesse combate. Bom, e no trabalho de conscientização também, nós temos o Luiz Antônio aqui na praça. Ele que é o locutor oficial de todos os eventos culturais, sociais. E hoje, conscientização humana, trazendo vários projetos aqui para o centro da cidade, falando para a gente a respeito deste evento também. Ele que anima todos eles aqui na cidade. Um abraço aos amigos aí deste programa. Mais uma vez estamos em Manhã Sul, no convite de fazer mais uma apresentação aqui na praça. Desta vez, o convite foi feito pelo pessoal do Estado, que mexe com a proteção à sociedade, a questão da dengue. Agradecer a eles pelos convites, né? Tivemos aí o pessoal do CRAS, tivemos também aí o pessoal da PAI, e eu, mais uma vez, representando a nossa cidade na locução. Eu tenho a parabenizar e agradecer esse trabalho que eles vieram para trazer mais saúde para a nossa cidade. E lembrando que a dengue é uma doença que mata, provocada pela picada do mosquito. O mosquito que tem em todos os lugares do Brasil. Procuramos, a cada dia mais, conscientizar o povo para fazer a limpeza dos seus quintais, cuidar dos vasos, de plantas da sua casa, também cuidar realmente dos lixos que estão aí na rua, pois a nossa vida vale mais do que um pequeno mosquito que vem a matar muita gente por falta de cuidar de algumas pessoas que não limpam os quintais, não limpam aí a próxima sua casa. E lembrando, a dengue mata e nós devemos nos cuidar. Não adianta! Não adianta! Olha o tanto de criança que eu tenho do meu lado que vai me ajudar! Eu tenho poder, hein? Eu quero saber quem vai ajudar a gente aqui! Nós vamos acabar com essa dengue nessa cidade! Nós vamos acabar com essa dengue! Nós vamos acabar com essa dengue! Nós vamos acabar com essa dengue!